Rap, é só falar de besteira, não falar parada errada. Aí eu falei, quer saber, chamando? Escolhe uma matéria aí. Aí ele falou assim, qual é? Fala de matemática, estudante. Vai lá. Aí, oitão, vamos falar de rap e dá pra passar mensagem? Tá geral conectado? Tá geral ligado? Tá geral prestando atenção? Então vamos ver se eu conseguiria falar de matemática e falar de rap. Matemática da vida é sem noção. Então, explicação, você sempre se pergunta a sua função, a fim de não cometer engano. Você marca suas coordenadas no plano cartesiano, não é não, mano? E você chega ao seu limite, tendendo a zero e é por isso que você fica triste. Situação derivada de uma crise social, problema que enfrentamos já se tornou integral. Então como é possível ser feliz se não aprendemos a dividir como se fossem vissetris? Que fórmula de paz que ela não cura cicatriz, equação da felicidade, não encontro uma raiz. Mas essa luta é no polígono convexo, em frente ao espelho, enquanto encaro no reflexo. Sabe o que me deixa mais perplexo? É que quando eu acho o resultado é um número complexo. O que tá faltando é a ética. Pois vejo a paz crescendo em progressão aritmética. Sendo que a guerra se estende em sua métrica. E a mesma cresce em progressão geométrica. Talvez o dia mude essa realidade. Só que sabemos que a pequena probabilidade é que velho é matar criança. Criança mata adulto. Só que a ordem dos fatores não teram o produto. Não é uma verdade que redunda alguns minutos. Com a área e volume embaixo do viaduto. A área de circunferência que delimita toda a pobreza. Volume solto do choro daquele que não tem comida na mesa. A forma de um cubito que apresenta perto de faces. Falo em desigualdade das médias. Eu vejo desigualdade das faces. E ele com as armes e refletui. Eu falo ame, desarme e aos poucos você conclui. E se nesse sistema impossível a sua vontade só diminui. Você se zone igual uma hipógnita e com o tempo você substitui. A sua forma e o seu perímetro. Não limite a sua capacidade a centímetro ou a quilímetro. Talvez uma regra de três faça crise solucionável. E o descanso que nós enfrentamos vai ser um produto notável. Que a nossa matriz seja um hip-hop consciente. Onde o flow e a mensagem sejam retas com corrente. Pra toda gente o que realmente é importante. Saber que o seu esforço são os fatores determinantes. E não a jogando na loto que vai mudar a sua história. Pois isso vai dar que além de uma análise combinatória. As vezes vai aprender em ouvir a alcestia de Cazuza. Ao saber que o quadrado dos capeta é o quadrado da ecotendusa. Mas sabe qual o problema pitadas poderia ter mencionado? É que 10 mil sonhos na cama não vale uma cortada. Equação do segundo grau. Somente vai ter importância. O seu máximo for humildade e o seu mínimo for arrogância. Boa, barulho e boneco!